Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a estação Amélia. Olha onde eu estou. Eu estou na festa do ovo e do abacate na cidade de Arapongas. Aí o pessoal do RKMD vão tocar aqui. Espero que vocês gostem. Olha pessoal, um sorvete de abacate aqui na festa do abacate. Que delícia! Olha isso, tem até biquinho de estiva na abacate. Um beijo de braço. O ovo, o o ovo e do exame. Um beijo de braço. Bom, vamos, vamos. Então vou mais-mai. E aí e aí e aí, eu vou falar com toda a ideia. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, festa do ovo e do abacate, não podia faltar o abacate, né? Olha aqui o abacate, o abacate margarida, tem uma polpa de textura de manteiga, muito gostoso. E o outro abacate aqui, segura meu abacate aí. O outro abacate aqui, esse é o abacate aqui, ele chama Avogado. Ele é próprio para fazer saladas, né? Ela é mais assim, firme, é uma polpa mais firme, mas é muito gostosa. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau!